Não tenham medo de viver o amor de Deus, manifestado no amor do homem e da mulher. Não tenham medo do matrimônio, não tenham medo das dificuldades que vocês vão encontrar pela frente. O nosso Senhor está com vocês e nos acompanhará durante todos os dias da união de vocês. Amém. Quando tive passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo Nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro, o céu Vai e vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar A gente chegou lá Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser Eu vou, largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Quem vai sorrir, quem vai chorar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Pra contar Amém. Amém.